Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Lojas Eletromóveis, em Quixaramubim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. Encontro-me perdido entre a razão e o coração Que pulsa pelas ruas, labirintos das cidades. Corre nos meus olhos nosso amor. Lágrimas desbotam O retrato preferido que eu guardei Teu sorriso se desfez Despediu-se pela última vez Nessa sala eu não consigo mais estar O vento com teu cheiro me deixa sem ar Cair no abismo da minha cama Sem você Que pesadelo acordar E não te ver amor Não te ver amor E não te ver amor David Einstein, que o nome já é bem diferente É um sobrenome de um grande físico, né? Alemão, se eu não me engano, né, David? Já começamos bem Você vê que David é um artista dessa nova geração Que... Ele é fotógrafo Na verdade você é fotógrafo também, né, David? Sim, eu faço um trabalho fotográfico, né Mais voltado à área artística mesmo E eu faço uma documentação do sertão Pela forma que eu vejo, né Pelo que eu caracterizo A minha terra, o meu lugar Então, esse trabalho é muito interessante pra mim, né Assim, me descobrir nessa área da fotografia Me trouxe muita experiência pessoal Assim, eu acho que a minha própria personalidade Com o meu trabalho fotográfico Ela mudou, sabe, assim Pela vivência que eu tenho com as pessoas que eu fotografo Pela amizade que eu faço com essas pessoas E também pelo contato que eu tenho com o meu lugar Com a natureza Eu gosto muito de fotografar a natureza Gosto muito de retratar as pessoas, né A vida do sertanejo pela forma que eu observo Eu acho muito massa, cara Cara, parabéns Realmente o seu trabalho é magnífico, né Você que não conhece ainda o trabalho do David É um trabalho magnífico O cara é muito bom David, me fala uma coisa Esse teu trabalho de fotografia De onde veio essa paixão pela fotografia E quando você começou a perceber Que a fotografia seria um caminho E algo que ele ia te fazer tão bem Mas ia te levar a algum lugar que você talvez nem imaginasse E também conte até onde já levou esse seu trabalho com a fotografia Cara, eu acho que aonde a fotografia me levou Assim, o que eu posso dizer é que a fotografia Ela me leva a ser feliz E eu acho que isso é o que basta, né Mas já consegui umas coisas assim Tipo um prêmio nacional, né Que foi um concurso da Nikon Em que eu fiz uma fotografia E acabei me escrevendo lá Participando e fui campeão, né Desse concurso E algumas exposições já que fiz em Fortaleza Aqui em Xerambim também Pela Secult, né Então eu já participei de algumas exposições Tive essa oportunidade de participar do concurso fotográfico E ser campeão E é isso, cara Mas, no mais, a fotografia pra mim é isso Sabe, assim É essa transformação que ela causa em mim É o que ela faz comigo E é isso, cara